13º Congresso do PCdoB, para avançar nas mudanças. Eu sou a Lívia Santana, coordenadora nacional de combate ao racismo do nosso partido, o PCdoB, e considero que o Congresso é fundamental para renovarmos os nossos compromissos com a luta política, avançar na organização interna do partido e garantir que o PCdoB faça a diferença nos movimentos sociais. Para mudar o Brasil, PCdoB pauta as mudanças nacionais, a necessidade de reformas estruturais, reforma da educação, reforma agrária. Nós, do movimento negro, estamos aqui para denunciar o racismo e o partido também ter a possibilidade de se organizar e avançar também nas mudanças no que diz respeito aos direitos da população negra, para que um dia possamos ver florescer no Brasil uma sociedade verdadeiramente justa e igualitária. É isso. 13º Congresso do PCdoB, para avançar nas mudanças. 14º Congresso do PCdoB, para avançar nas mudanças.